POLICIÈRE! What the f***? Está ali o Sr. Ricardo. Já só não me veio a falar para a câmera. Está ali o Sr. Ricardo. Isto é algo lá que está cheíssimo. O que é que aconteceu as chapas? Olha ali os chapas. Olha aí. Vou ensaio agora. Vamos praticar bateria e guitarra porque o Pedro e o João não podem vir. Portanto vamos só praticar bateria e guitarra. Está ali o Sr. 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 Para deixar os vídeos a exportar. Parque-se aqui e a gente vai jantar fora. Vai! Vou jantar fora! Vai! Se eu quiser! Se eu quiser não! Vou jantar fora! Vou beber sangria. Vou pedir sangria hoje. Eu e a sangria temos uma relação muito próxima. Vou pôr os vídeos a exportar. Enquanto a gente está a ser aéreo. Depois quando chegar a casa é só editar. Espera! Vou espirrar! Pôr! 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 Seguiram ao jantar vim com o meu irmão. Isto é o que? Uma real de São Vicente! Isto! Isto! Eu não me sou uma real de São Vicente! Viremos! High five! É vlog! Pôr! E aí? Pôr! A Pai! A gente já vai para a Cláudia! Mas o meu irmão está para aí! Foi uma sensação de estar comigo! A Cláudia está ali na casa do Benvo! É que é essa ficha? Isto é o meu primeiro a real! A RAAH! A RAAH! É o que eu tinha vindo a real! Eu tinha vindo a real! Eu tinha vindo a real! É estranho não é? É estranho não é? Também sei! Eu provavelmente se quiseres vocês também me querem ouvir! A Cláudia quer aparecer no vlog, mas olha lá. Estamos a honra, Cláudia. Já disse, mas... Só um presente. Morreal. Mas é algo que derramou um palco de fodecapreta. Bem, eu derramei. Não sei a que é que matou a mão. Fodecapreta? Mas desperdício! Vocês se encontram aí na rua. Dê-lhe uma cabeçada. Brincado. Eu vou filmar para a casa do banho. Que horror! Estava em pornografia com o meu almoço. Mas eu não vou filmar. Eu não vou filmar aqui. Não vou filmar porque nunca sei que está a ver aqui ao meu almoço. Não, espera. Filmei. É o máximo que eu te faço mostrar. Vocês provavelmente não estão a ver nada. Só que tem esta luz aqui. Tu não estás a ver nada, por sorte. Mas quem será? Vou voltar. Estes gajos. Estão abraçados. Estão abraçados. Nós estamos agora para casa. Mas agora temos que ir a pé. Dez minutos a pé até o carro. Olha, chegamos agora à casa. O que horas que são? São sete e meia da manhã. Estás feliz? Vocês vão ter que apanhar o voo daqui a umas horas. São sete e trinta e quatro. Dizer adeus às pessoas. Até para logo de manhã. Beijinhos e abraços. Adeus.